Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Corinthians. Você, torcedor e torcedora do São Paulo. Tudo bem? Bom, eu espero que sim. Vamos investigar neste vídeo as possibilidades de Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians, na verdade, na semifinal do Campeonato Paulista. É isso mesmo. Uma dessas equipes, possivelmente, vai enfrentar o Palmeiras na final. O Palmeiras é favorito no seu jogo e no seu confronto e provavelmente vai conseguir chegar a etapa de final do Campeonato Paulista. Qual será o provável adversário do provável Palmeiras? Corinthians ou São Paulo? Olha só o São Paulo, hein? A despeito de tantos os problemas, tantas soluções que ainda não foram dadas para problemas que ainda existem no Burumbi, o São Paulo conseguiu um título paulista com o Crespo depois de muito tempo sem conseguir título. E mesmo com todos esses problemas, o São Paulo pode chegar à finalíssima do Paulistão com chance de ganhar. Vejam vocês. O bicampeonato paulista. Já pensou? Já pensou que é coisa interessante para a doceira de São Paulo? Já pensou como isto pode começar a ser tijolinhos, né? Tijolinhos. Para a construção também de outras conquistas, de conquistas maiores, de conquistas mais importantes. Como a Copa do Brasil, né? Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, enfim, e outras competições. Claro, tudo isso ainda é muito prematuro. Não significa também se o São Paulo conseguir ganhar o título paulista, que vai conseguir ganhar também esses outros títulos. Mas seria tijolinhos muito interessantes ali, construindo aí essas possibilidades um pouco mais à frente. E quanto ao Corinthians, no caso, o Corinthians está vivendo uma transformação, uma mudança na sua forma de jogar. A mentalidade está mudando muito, a mentalidade futebolística está mudando no Parque São Jorge também, com a presença do Vitor Pereira. Contudo, a gente olha para o Corinthians do Vitor Pereira, a gente percebe que neste momento, por incrível que pareça, talvez para o Corinthians seja mais importante vencer, digamos, para o trabalho do técnico, mais importante vencer e passar para a final do Paulista contra São Paulo do que para o Rogério Senna. É isso. Então, o Vitor Pereira, de certa forma, já tem ali uma pressãozinha. A gente pode admitir que não, falar que não, mas já tem uma pressãozinha. Ele até se defendeu muito bem quando perdeu para o Palmeiras, mas falando que tinha poucos dias, que dez dias de trabalho não era igual, enfim, duas semanas não era igual, por exemplo, para dois anos, essa coisa toda. Eu até achei que foi uma defesa muito interessante, mas ele vai precisar ganhar, porque senão isso não vai valer de nada daqui a pouco também para o Vitor Pereira. Mas quem é que vai ganhar? Quem é que vai passar para a final do Cabral do Paulista? São Paulo ou Palmeiras? Este é o assunto desse vídeo. Queria pedir a sua autorização antes disso para falar que este vídeo tem o patrocínio da Unifootball, que é aquele aplicativo que muitos de vocês já conhecem e quem conhece sabe do que eu estou falando. Realmente, fora de série, muito bom, sensacional e que tem a marca do funcionamento, gente, da eficiência. Tudo funciona muito bem nesse aplicativo, que é tipicamente alemão. Quando os alemães colocam a mão em alguma coisa, tendem a funcionar muito bem. O UFootball, de fato, é um aplicativo sensacional. Quando você assiste jogos, nunca trava, nunca tem problema. Então você pode assistir a Bundesliga de graça e inúmeras outras competições europeias também. E agora o UFootball está chegando muito fortemente no futebol brasileiro, nos estaduais, gente. Você pode assistir hoje já o Campeonato Carioca, Paranaense, Catarinense, tudo ali com o PPV. Através do PPV, pagou, levou rapidamente. Não é caro, baratinho. UFootball. Você que é cruzeirense também pode assistir todos os jogos de mandante do Cruzeiro. Pega um futebol. E olha, aguarde novidades, porque o futebol sempre está apresentando inúmeras novidades. O que você precisa para tudo isso? Você precisa baixar um futebol. Só isso, gente. Nada mais. Além disso, você vai ter informação em tempo real da sua equipe do coração. O tempo inteiro. Pintou a reforça na sua equipe? Você vai lá no futebol, na pesquisa de um futebol? Coloca o nome do jogador. Você vai encontrar, meus amigos. Até as informações atualizadas. É impressionante. Não baixou ainda? Então, por favor, use o link que está na descrição desse vídeo. E também no comentário fixado. Para baixar um futebol, meus amigos. E vamos se divertir. Porque, de fato, um futebol é realmente sensacional. Tá bom, meus amigos? É isso. Então, fechando parênteses agora. Vamos falar, então, das chances de Corinthians e São Paulo. Mítico front. Vamos lá. Quem é favorito? Gente, clássico desse. É difícil apontar favorito. A Józio, você está em cima do muro. Estou nada. Eu queria ver você. Se não fosse São Paulino e se não fosse corintiano, o que você falaria? Mas, gente, o Józio, o cara aí da mídia, da TV, falou que a equipe tal... Os caras estão fazendo média. Os caras ganham fazendo média. O cara ganha para fazer média. Não importa, por exemplo, se ele está fazendo análise correta. Ele ganha para fazer, para chocar. Para impressionar. Para gerar confusão. Entendeu? Para engajar. Pelo bem e pelo mal. Hoje é a função da TV. A TV está muito pouco preocupada em informar. Está preocupada mesmo em gerar. Enfim. É isso. Engajamento. Então, o cara não precisa ser um jornalista. Ele pode ser um palhaço. Pode ser um circense. Que está tudo muito bem. E, claro, não tem nada contra os circenses. Os palhaços e tal. São profissionais. Agora, o lugar de palhaço não é na TV. Analisando futebol. Não é, por exemplo, no palco. Se tornando uma personagem. Que é o que tem acontecido muito com jornalistas. Hoje, aqui no futebol brasileiro. Então, eles vão falar um monte de coisa mesmo. Quando a gente olha para esse jogo de Corinthians e São Paulo, precisamos falar que é um clássico complicado. Neste momento de encontro e reencontro, de forma de jogar dessas duas equipes, não é nada fácil você falar que São Paulo é favorito ou o Corinthians é favorito. O que nós podemos fazer, porém? Podemos olhar, meus amigos. Neste momento, a gente pode olhar, por exemplo, para a forma como as duas equipes estão jogando. A gente pode olhar, por exemplo, para a maneira como o Corinthians se comporta dentro de campo, diante de situações e problemas. Quando uma equipe ataca o Corinthians. Quando a equipe se defende do Corinthians. Como é que o Timão reage? A gente pode falar também de como o São Paulo reage a situações e problemas colocados para a equipe diante de adversários. Quando a equipe do São Paulo é atacada. Quando a equipe do São Paulo também se defende. Como é que está a evolução do jogo das duas equipes? Como é que estão as transições para o ataque e também para a defesa entre São Paulo e Corinthians? Como é que isso funciona? A partir daí, a gente vai falar qual é a equipe que está no melhor momento. E quando a gente olha para todos esses elementos, a gente precisa concordar que tem uma equipe que está no melhor momento em relação à outra. Neste momento exato. Uma das equipes está, sim, um pouco à frente da outra. Ou seja, há uma equipe que está muito mais construída do que a outra. E essa equipe, evidentemente, não é o Corinthians. É o São Paulo. São Paulo vive um momento de construção maior do que o momento do Corinthians. Vamos lá. A gente olha para os números da equipe, excluindo, por exemplo, essas partidas dos pre-offs do Paulista. A gente olha para os números e a gente percebe que são muito parecidos. Em termos de gols feitos e também em termos de gols sofridos. Saldo de gols também, número de vitórias, tudo muito parecido. Então, isso mostra também o equilíbrio das forças aí. A correlação de forças entre o Corinthians e o São Paulo. Só que quando a gente olha para esse número e analisa ele no decorrer do Campeonato Paulista, nós vamos perceber que teve um momento favorável para o Corinthians e teve um momento favorável para o São Paulo. O São Paulo começou muito mal defensivamente. Muito mal. Hoje a gente pode falar claramente que a defesa do São Paulo é melhor do que a defesa do Corinthians. Ou seja, o sistema defensivo são paulino está melhor do que o sistema defensivo corintiano. Mas o número de gols foi o mesmo. Ok, só que no começo o São Paulo levava muitos gols. Um dos grandes problemas do São Paulo era o seu sistema defensivo. Estava levando gols muito bobos. O Senna tentava jogar de uma maneira e dava muito espaço para os adversários atacarem o São Paulo. A coisa estava muito fácil. Estava muito fácil. A ponto de que o São Paulo correu riscos no Campeonato Paulista e muita gente falava que talvez não se classificasse. Lá no Monubi, na interna do Monubi, falava-se inclusive que se o Senna não conseguisse classificar a equipe para os pre-offs do Paulista, ele poderia rodar. É isso mesmo que se falava. A coisa era muito feia, tenebrosa. A gente imaginava que o São Paulo poderia até mesmo correr o risco de ser rebaixado. Lembram disso? Era o que acontecia. E por que acontecia isso? Porque o São Paulo não conseguia fazer esse jogo acontecer ali no campo de ataque, perdia essa bola e tinha muitos espaços. Ora, foi justamente neste ponto que o São Paulo mais evoluiu no sistema defensivo. Então a defesa, os números das duas defesas são parecidos. Mas o São Paulo levou muitos gols no começo e depois parou de levar tantos gols. Hoje o São Paulo tem uma defesa melhor do que a defesa corintiana. Então tratou o Senna, a partir de então, de buscar as variações. Ele foi trocando jogadores, alterou muito a equipe no começo. De repente isso pode até ter tido algo de positivo. Por quê? Porque no fim das contas, hoje ele tem os jogadores de confiança. Alguns, evidentemente, são jogadores que a gente pode até questionar. Mas são jogadores de confiança do Senna que estão entregando o resultado. Eu acho ainda que ele tem que bancar o Colorado como titular, em vez do Igor, passinho pra cá, passinho pra lá, passinho pro lado. Gomes, né? Poderia, por exemplo, bancar um pouco mais o Gabriel Neves. Poderia até mesmo explorar de quando em quando o Gabriel Neves como terceiro nome de meio de campo. É isso mesmo. A gente percebe que o jogo do São Paulo ainda tem muita velocidade. Esse é um problema. Muita velocidade, às vezes, velocidade desnecessária. Isso às vezes não ajuda muito. Por quê? Às vezes parece que falta cadência. E falta cadência porque, dando passinho pro lado, você não vai gerar cadência pro jogo do São Paulo. O Nestor é um desses jogadores aí que, de quando em quando, consegue fazer um trabalho legal. Às vezes também, enfim. O fato é o seguinte, passou da defesa, passou ali da volância. O Pablo Maia foi um acerto do SEMI que ajudou a melhorar esse equipe do São Paulo. O Pablo Maia é hoje no meio de campo, porque a boleda é ali na defesa do São Paulo. O Jean Drey também ajustou um pouco ali no ar com as coisas. Tranquilizou o ar com o São Paulino. Mas a gente pode dizer que, a partir daí do ataque, tudo ainda precisa de evolução. Ele usa, às vezes, o Éder. Às vezes, usa o Calieri. O Calieri pede passagem, mas ele gosta mais do Éder. O Rigoni tá entrando, tá começando a fazer seus gols também. Enfim, então o São Paulo ainda tem um problema pra construir, pra fazer gols. Mas hoje tem um sistema defensivo melhor. E tem hoje algumas variações muito mais pontuais do que a do Corinthians. Elas funcionam bem mais do que o Corinthians. Por quê? Porque a equipe tem tranquilidade em campo por causa desses ajustes. E o Timão? E o Corinthians? O Corinthians está vivendo um momento complicado. Qual foi o melhor momento bom do Corinthians, então, em relação ao São Paulo? Foi aquele Corinthians do Fernando Lázaro. Ali parecia que tínhamos um time interessante. Só que o Lázaro era interino. Você pode falar, era melhor deixar o Lázaro, então? Não. Porque uma coisa é o cara ser interino. Outra coisa é o cara ser técnico. Assumir a responsabilidade de técnico. Tudo muda, meus amigos. Muda tudo. Muda o chip. Poderia não ser a mesma coisa. E o Corinthians poderia também não estar tão bem como estava com o Fernando Lázaro. Agora, ele estava melhor com o Lázaro do que está nesse momento com o Vitor Pereira. A gente percebe que há problemas nesse Corinthians, porque os jogadores parecem interpretar, não ter condição de interpretar as ideias, as necessidades que o Vitor Pereira leva pra equipe dentro de campo. É isso. A gente percebe que a zaga do Corinthians é lenta. O Gil não está bem. O Gil está muito lento. Mas não somente isso. Como o zagueiro é muito lento, ele não consegue ser esse zagueiro pra esse tipo de jogo do Corinthians e do Vitor Pereira. Mas, além disso, ele está mal no posicionamento. Tempo de bola muito ruim. Foi o tempo de bola do Gil que fez com que o Corinthians levasse aquele gol do Guarani. Ele fez o gol no primeiro tempo, mas foi também por causa do Gil que não saiu do chão, porque o Corinthians levou o gol de empate. A defesa do Corinthians está mal. E há uma sobrecarga sobre o João Vitor. Isso é realmente um problema. Do outro lado, o Piton é um problema pro Vitor Pereira, porque é um jogador que realmente não contribui muito. Agora, o Vitor Pereira precisa achar uma solução pro Piton. Ainda que ele tenha que pensar alguém, improvisar alguém, mas não dá pra insistir com o Piton. Não tem o menor cabimento. O Fábio Santos, com todos os seus limites, talvez realmente consiga entregar muito mais. E é provável que vá pro jogo contra o São Paulo, no lugar do Piton, na minha opinião. O Duque Heróis é um outro garoto que não está conseguindo jogar, não está sendo esse alicerce defensivo, esse protetor da primeira linha, e tampouco está conseguindo apresentar alguma coisa que o Cantil apresentaria em termos de construção de jogo. E o problema do Corinthians qual é? O Corinthians não tem construção. O Corinthians não tem cadência no meio de campo. O Corinthians não tem organização de jogo. É também muita velocidade, muita troca de posição, e muita expectativa nas individualidades. Se elas estão bem, ok. Se não estão bem, a coisa não funciona. Mas por que o Corinthians precisa tanto do Paulinho que não está jogando nada? Por que o Corinthians precisa muito que o Renato Augusto jogue bem, o Roger Guedes e tudo mais? Porque, taticamente, é uma equipe pobre. Quando a equipe é pobre, taticamente, ela é refém das suas individualidades. Quando ela é forte e rica, taticamente, as suas individualidades, pode até sair um outro jogador que a equipe vai continuar jogando muito bem. E nesses casos, inclusive, quando a equipe está taticamente muito bem, as individualidades tendem a melhorar. A gente vê que o Corinthians está num momento complicado. Por quê? Porque os jogadores não conseguem jogar. Por quê? Porque, taticamente, a equipe não se constrói. Não há variação de jogo. A equipe, quando a gente tem dificuldade para finalizar. As chances criadas são poucas e as finalizações no número também pequeno. Ficou inúmeros minutos diante do Guarani sem conseguir fazer um gol, sem conseguir finalizar uma bola no segundo tempo. E o curioso é o seguinte. Não é que o Corinthians tem dificuldade só para finalizar. Numa situação de necessidade que a equipe precisa finalizar, ainda assim, a equipe não está conseguindo. Isto é um problema sério que o Vitor Pereira vai precisar resolver. E talvez ele não tenha tempo nesse momento para fazer isso. De repente, consegue? Consegue. Agora, o Corinthians pode. O Corinthians é um time muito forte. Quando o São Paulo é clássico e tal, tudo pode acontecer. Agora, quando a gente olha para esse Corinthians hoje, a gente percebe que não está fácil. Está difícil. Pode até conseguir. Mas talvez consiga muito mais por causa das suas individualidades que podem apresentar, do nada, um grande jogo. Algumas delas podem fazer um grande jogo. e muito menos por causa de questões táticas. Porque eu diria que, neste momento, o Vitor Pereira não tem condição de ajustar taticamente esse Corinthians para ele ser competitivo. De repente, isso vai acontecer daqui a um mês, daqui a dois meses. Mas, neste momento, o Corinthians não tem competitividade. O Corinthians não tem transições. O Corinthians está mal nessa questão das transições para o campo de ataque. O Corinthians está fazendo recomposição também muito ruim. Porque os jogadores, às vezes, são muito lentos. Nas duas laterais, mesmo o Fagner, na hora da recomposição, também não está ajudando. Ele consegue trabalhar como lateral atacante, mas não está conseguindo também ajudar nas transições. Então, o que aconteceu? Por que não leva o cantilho para o campo? Já que o Duque Heróis não marca ninguém, não marca nada e não contribui em nada, por que não usar o cantilho, então? Por que não tentar o cantilho? Pelo menos melhora a construção do jogo do Corinthians. Mas, infelizmente, mesmo diante de situações muito complicadas, ele não deu sinal de que vai usar um jogador como o cantilho. Claro, agora, realmente, fica complicado porque tem essa questão também. Não pode usar o garoto, enfim. mas o Vitor Pereira precisa fazer alguma coisa para ajustar esse Corinthians. E, na minha opinião, é muito difícil que ele faça agora. E, por causa disso, por causa dos dois momentos da equipe, a gente precisa concordar que o São Paulo pode sim ter vantagem em relação ao Corinthians nessa final e pode sim ser o adversário, possivelmente, do Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Aí, meus amigos, o São Paulo, na final, chance de ganhar o B. Será que ganha? Porque, na minha opinião, o Corinthians pode também passar. Mas, nesse momento, em termos de momentos da equipe, o São Paulo está um pouco à frente do Timão. É isso. Obrigado pela gentileza e se inscreve comigo neste vídeo. Até o final.